Uma manifestação hoje no Rio lembrou um ano da morte da juíza Patrícia Ascioli. Nas areias da praia de Copacabana, 21 imagens de balas de revólver lembram os 21 tiros disparados contra a juíza. Patrícia Ascioli foi morta ao chegar em casa, em Niterói, na região metropolitana. Ela era responsável por processos de policiais militares acusados de corrupção. Os PMs denunciados pela morte da juíza aguardam julgamento. Deixar esse assassinato, sabe, cair no esquecimento, é nós deixarmos de preservar, de cultuar, de celebrar a memória de uma mulher brasileira que combateu o crime organizado no Rio de Janeiro e a sua pior face, que são as execuções extrajudiciais.